Olá pessoal, hoje eu vou fazer batata doce caramelizada. Eu estou descascando aqui. Ah, quem quiser fazer com casca, pode fazer também. Só que tem que lavar bem, porque tem esses buraquinhos, aí acumula a terra, tem que limpar bem. Eu prefiro descascada mesmo. Agora eu vou colocar aqui na panela. Eu não vou fazer com todas essas não, é só com uma. Água. Quanto de água? É um copo de medida cheio que eu usei. É. Pessoal, desculpa, não é toda essa água não, do copo cheio. É só um pouco, porque ela cozinha rápido. É quanto? É até a metade, não precisa cobrir ela não. Aí um copo de açúcar. E dois fios de óleo. Agora a gente leva para o fogo e espera cozinhar para formar uma calda de pudim, o açúcar. Para fazer, para virar uma batata caramelizada. Então, assim. Cadê a tampa dela? Você está filmando? Vou pegar o fogo. Aí eu vou mexer aqui. É até meia a batata, a água. Vou mexer, tampar e deixar cozinhar. Eu mexi para tirar o açúcar de cima da batata. Para ela ficar no fundo, para formar a calda. Agora eu vou tampar e esperar cozinhar. Você vai colocar na pressão? Não. Eu vou esperar cozinhar. Aí, depois eu mostro para vocês. Pessoal, a panela é de pressão, mas eu tirei a pressão antes de fazer. Já se passaram 10 minutos, eu vou dar uma olhadinha. Aí depende do fogo, da batata, se ela está muito velha ou nova. Aqui eu vou deixar mais um pouquinho. Ainda não está bem bom. Mas, sei lá, o ponto, pessoal, é até ficar na calda amarelinha, igual calda de pudim. Deixa eu colocar uma palha nova. Quando ela estiver pronta, eu volto para vocês e volto provando também. Bom, se passaram 30 minutos e esse é o ponto, pessoal. Olha a calda magnífica. Tchau, tchau. Agora eu vou esperar esfriar e provar para ver como que ficou. Deixa eu colocar aqui um pedaço para esfriar já. Uma calcinha por cima. Bom pessoal, agora eu vou esperar esfriar para provar. Talvez por causa do vídeo eu dei uma errada. Porque a calda, vocês viram que ficou um pouco grossa e não ficou tão fino. Aí, mesmo assim, eu vou esperar esfriar porque calda quente queima, queima muito. Deixa eu esperar esfriar aqui. Deixa eu cortar. Aí eu vou esperar esfriar. Bom, agora chegou a hora. Eu vou falar a verdade, hein? Nunca, eu nunca fiz. Foi sempre minha mãe que fez. Vamos ver se eu... A calda açucarou e deixou um pouco crocante a batata. Mas mesmo assim, está docinha. Eu gostei. Eu gostei. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau. Já parei. Come tudo, hein?